Olá, muito bom dia para vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, olha a gente chegando aqui nessa edição do programa Pai Eterno. A gente começa mais um dia com as bênçãos do Pai Eterno sobre nós. Principalmente você que rezou aqui junto com a gente, transmitindo pela Rede Vida o nosso canal da família dos filhos e filhas do Pai Eterno, a Santa Missa. A Santa Missa aí no seu lar. Já pediu a paz, a proteção sobre você, as bênçãos do Divino Pai Eterno. Então, agora é hora da gente ficar informado sobre as notícias. Nós rezamos juntos, agora a gente informa você sobre tudo o que acontece aqui na Casa do Pai. E a gente começa o nosso programa de hoje com uma história de devoção. Você acompanha comigo essa história belíssima da dona lá da cidade de São Paulo. O nosso repórter Alain Ribeiro conta para nós como foi essa história de fé. Eu sou Antônio José da Silva, eu sou muito devoto do Divino Pai Eterno. Eu gosto muito de acompanhar a participação da campanha, as missas, toda a programação do Divino Pai Eterno. Eu sempre acompanho todas as programações do Divino Pai Eterno. E aí, aqui também, como eu participei nas duas paróquias, eu comecei a falar do Divino Pai Eterno, nas igrejas aqui também. E muitas pessoas não conheciam a voz temática do Pai Eterno. Não sei se por que, às vezes, não vem na televisão, não sei se por que é divino Pai Eterno. Aí comecei a falar da inovação do Pai Eterno e hoje eu vejo que muitas pessoas compõem o Divino Pai Eterno. Já muitas pessoas falam assim, olha, quando eu sei que eu ia ver, falei na Rede Vida, como eu falei que era da Rede Vida, depois mudou para lá, Divino Pai Eterno. Aí hoje eu vejo que encontro muitas pessoas, realmente a gente participou, já tem muitas pessoas que querem ir lá conhecer o Divino Pai Eterno. Tem outra pessoa aqui que já falou que dá vontade, o máximo, que tem um vizinho aqui também, já foi lá três vezes e falou que agora vai em janeiro de novo, né? E eu e nós agora, se Deus fizer, em fevereiro também, nós vamos voltar lá. A gente fica lá quatro dias, olha. Eu sinto muito bem lá, em Trindade. Quando eu vou lá, eu gosto lá de muito, a gente fica muito feliz lá. A gente fica quatro dias lá, a gente não se sente cansado, a gente fica andando para lá, para cá, participando a missa lá, tudo, né? E eu sempre sinto muito feliz ali. Hoje eu falei com ele, eu falei assim, eu falei assim, ah, eu tenho vontade de mudar, eu falei, é, vender lá e vim morar aqui em Trindade. Hoje eu ficava muito longe dos filhos, né? Mas eu tinha uma palavra lá, porque eu trabalhava naquela igreja, porque eu gostaria muito de trabalhar ali, né? Ali na igreja do Pai Eterno, de Trindade, né? E ali eu gostava muito de trabalhar ali. Quando eu chego lá, eu já conheço a irmã do Claudete, né? Aí eu converso com a Ana, que dia que posso rezar o texto com você? Olha, amanhã você pode, aí já pega o meu nome, então vem amanhã que você vai rezar com o amigo. Toda vez que eu vou lá, rezo o texto com ela. Eu já me conheço lá, toda vez que eu encontro com ela de manhã, eu pensei lá que ela é ministro da Eucaristia lá, eu tô na hora documentarista, aí eu falo com ela assim, aí na hora ela fala assim, você não precisa rezar por aí, Antônio? Eu gosto de rezar ação disso, porque tem muitas pessoas que gostam de rezar, né? Aí então, é assim, toda vez que eu vou lá, eu já tenho muito tempo, aí as pessoas já aqui, muitas pessoas já, eu tive você rezando o texto lá com a irmã Claudete, que se acompanha também o texto, muitas pessoas que também acompanham o texto aqui, muitas pessoas já falam para mim que acompanham o texto, e assistem a missa também no sábado aqui, com o padre da Edvinha Pai Eterno. E então, como eu é ministro da Eucaristia, eu fui para a Trindade, aí surgiu essa oportunidade lá, né? Que esse dia que eu passei para ir assistir a missa lá, e como a gente sabe, é muita gente, a igreja fica cheia, e a irmã, uma senhorazinha, bem de cabelo, bem branquinho, baixinho, ela deve ter mais ou menos uns 70 anos mais, e ela perguntou assim, que é ministro, por favor, levante. Aí eu levantei, aí depois ela foi assim, ela juntou, acho que mais ou menos uns 5 ou 6 ministros, ainda lá que estava na igreja lá, e a gente foi lá para a Secretia, e ela explicou tudo, como é que a gente ir lá, cada um tem, a gente tem que pegar, né? Cada igreja tem um sistema diferente, diferente de servir a comunhão. Se eu morasse em Diva Pai Eterno, você seria ministro da Eucaristia, daquela igreja lá. Certo? Olha, é muito difícil, eu não, se eu estou em casa, todo dia eu acompanho a Novena do Pai Eterno, a Novena de Diva Pai Eterno. Todo dia eu acompanho, aí eu rezo, e, aí eu peço para ela, abenço a água toda, a gente ir lá e tomar água, tudo dentro daqui, tomar água bem todo dia, e todo sábado eu acompanho a missa também, no sábado, porque no domingo, às vezes eu estou, o ministro aqui, outra hora está ali, então, às vezes no domingo também, quando estou em casa, eu também acompanho, às vezes eu ajudo na igreja lá, e depois chega a noite, ainda acompanho a missa dela, de Viva Pai Eterno ainda, então, eu sempre, sempre estou acompanhando, a programação de Viva Pai Eterno. Aí eu passei, estou com uma depressão muito forte, Aí eu passei, de Viva Pai Eterno, com a graça de Viva Pai Eterno, eu consegui ser curado por essa depressão, eu pedia, nossa, eu pedia muita depressão, de Viva Pai Eterno, para ser libertado dessa depressão que eu tinha, aí graças a Deus, fui curado. Aí eu comecei a fazer tratamento, disso aí, e aí eu estava passando, duas vezes por mês, aí ela começou a receitar os remédios, graças a Deus, fui se libertando, mas tudo através de Viva Pai Eterno, que caminhou tudo, essas médicas muito boas, que eu passava, que aí que eu consegui tomar remédio, que foi se libertando disso, mas não é fácil, porque eu vi assim, acho que não vai ser, acho que, eu falo que vem na cabeça assim, acho que não passa esse mês, acho que é tão forte, que a gente não vai conseguir vencer, é muito forte esse negócio, é triste demais, aí eu penso, fala que a pessoa de depressão, acho que é fácil, não é fácil, porque é uma doença muito, muito venenosa, porque ela mexe muito com a cabeça da pessoa, onde eu vou estar rezando, eu estou lá, vem Pai Eterno, é um mistério, glória ao Pai, o Filho Espírito, a gente fala, são ideias, fala assim, são, vamos supor, São José, de vir no Pai Eterno, eu sempre tenho que falar de vir no Pai Eterno. Muito obrigado, Alan, por compartilhar conosco, Alan, que está lá em São Paulo, mas mesmo assim, traz muitas histórias, e conta um pouco para nós, do seu trabalho de evangelização. Agora, no quadro Você Sabia, nós vamos aprender hoje, mais sobre a nossa fé. O Velho Testamento diz respeito ao antes de Jesus, não tinha Jesus ainda como revelação do Verbo Encarnado, então são os livros da lei, os livros proféticos, os livros da sabedoria, enfim, livros que faziam parte da revelação divina, antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, é a partir da novidade da pregação de Jesus. Muito obrigado ao missionário redentorista, Padre Valmir Garcia, muito obrigado por compartilhar conosco, um pouco do seu conhecimento, com aqueles que nos assistem agora, aqui no programa Pai Eterno. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem encerrar o nosso programa, então vamos pedir ao Pai Eterno, a bênção sobre mim, sobre você, sobre o nosso dia, e sobre a nossa vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, cuja palavra tudo santificas. Suplicamos a graça da vossa bênção e do vosso olhar, sobre os seus filhos e filhas, que nos acompanham nesse momento pela televisão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, obrigado, viu? A você que já faz parte da nossa família, colabora conosco, contribui todos os meses com a sua doação. É por conta dessa colaboração que você faz, seja ela grande ou pequena, que esta obra do Pai Eterno ainda está de pé. Por isso, muito obrigado a você que mês a mês, tem perseverado conosco, nesta nossa obra de amor e evangelização. Para você que ainda não faz parte da nossa família, suplico a você que venha contribuir com a gente. Ligue agora lá no 62-3506-9800. Nossos planos e projetos para este ano de 2024, são os melhores possíveis. Para a honra e glória do Pai Eterno, por isso nós precisamos da sua ajuda. Ligue para a gente agora, faça o seu cadastro e se torne membro da nossa família. Olha, um abraço para todos vocês que me assistiram hoje no programa Pai Eterno. Espero todo mundo amanhã e até mais. Eu sou o Padre Tiago, sou natural da Irlanda, e a minha vocação iniciou quando, no retiro do colégio, do ensino médio, tinha em torno de 15, 16 anos de idade, eu assisti um documentário sobre um padre missionário que saiu da Irlanda e veio para o Brasil em missão. E contou toda a sua história no sul do Piauí, nas comunidades mais longe, mais distantes, atendendo aquele povo muitas vezes esquecido. E despertou em mim a vocação missionária. imaginei que um dia eu podia fazer algo semelhante. E logo em seguida, no ano depois, encontrei com os redentoristas na novena de Nossa Senhora do Pé-de-Socorro. E aí descobri que aquele padre, aquele documento, também era redentorista. Então, despertou-me esse desejo, esse querer, esse sonho, de ser um dia um padre, um padre missionário, e um padre redentorista, que ia para as missões além fronteiras, mais longe da Irlanda, onde tinha mais necessidade, principalmente aquelas comunidades mais carentes. Então, eu fui alimentando esse desejo, esse sonho, e sem ainda contar para a minha família, só para aqueles amigos e amigas mais próximos. Talvez eu não tenha certeza ainda, e talvez aquele medo também de contar. Até um dia, quando já estava tudo certo para ir embora para o seminário, eu cheguei para a minha mãe, um dia de manhã, aí eu disse, mãe, eu vou para o seminário, porque eu quero ser redentorista, quero ser padre. E duas, três semanas depois, eu fui. e hoje estou aqui no Brasil em missão, fazendo um pouquinho do que eu sonhei naquele tempo como jovem. e aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. Eu quero ser grande, mas tu te apiquenas, para saborear o crescimento. Eu quero ser forte, mas tu te enfraqueces, para deixar-te fortalecer. Eu quero ser inteligente, mas tu te fazes ignorante, para ser preenchido de sabedoria. Eu quero viver para mim, mas tu só queres ser companhia. Sim, és tu, e não eu, o salvador da humanidade, pois tu a amas, ao ponto de abraçar, nosso tempo, nossa lentidão, nossos processos. salva-me uma vez mais, da minha prece em ser homem. Ensina-me agora e sempre, a alegria de ser filho, a bênção de tornar-se irmão, a graça de permanecer menino. Acredite no solene poder de amar uns aos outros, de ter fé uns nos outros, e na capacidade de revelar as falhas uns dos outros, e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos, nem aos olhos do mundo. Busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou, a de levar paz, esperança e felicidade a todos. O amor eterno está em todos nós. Muitos falam de ter carreira, sucedida e cheia de fama. Outros apenas querem discernir a voz que chama. É preciso ter liberdade, para viver a felicidade, e fazer o que mais ama. Estou falando é do chamado, que Deus faz ao coração, de modo a inquietar e descobrir nossa missão, para viver como Deus quer, e se a gente souber, iremos ver que é vocação. Temos chamados específicos, para viver e para amar. Uns chamados a serem padres, outros então irão casar. Uns se consagram para servir, outros querem discernir, para a missão realizar. É por isso que queremos, por meio deste, lhe convidar, para acessar o portal Pai Eterno. Sobre vocação vamos falar. Tire as dúvidas sobre esse tema, tenha certeza que vale a pena, pois é Deus quem vai te ajudar. Nossa missão é clara, evangelizar, ser testemunhas vivas de Jesus. Lembrando as palavras de Jesus, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando você faz parte da família do Pai Eterno, a sua contribuição mensal, é a semente que multiplica a justiça e a esperança. Junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação. Semeie o amor e floresça na fé. Semeie o amor e floresça na fé. Legenda Adriana Zanotto